Em um dos trechos mais bonitos da Serra de Itaqueri, está um município que também é estância turística na região. Estamos falando de São Pedro. São Pedro conserva a tranquilidade típica das cidades do interior e ao mesmo tempo oferece boa infraestrutura aos visitantes. Quando eu cheguei em 99 para cá, o centro da cidade era aqui no centro mesmo, próximo da igreja matriz, então a gente encontrava tudo aqui ao redor e aí foi migrando para a Praça Santa Cruz, então hoje a gente tem dois corredores comerciais aqui. A cidade é muito tranquila, nós estamos numa região de fácil acessibilidade, um ponto estratégico bem legal para quem está querendo fugir daquela loucura de São Paulo. Nós estamos aí com a cidade totalmente vigiada, com câmeras em todos os lugares, praças públicas, escolas, pontos turísticos e isso dá uma certa segurança. Está vindo um shopping também novo para a cidade, já tínhamos um pequenininho, bem de interior e agora está vindo um mais voltuoso. Nós estamos também lançando o Espacio Ema, que é o primeiro prédio da cidade, primeira torre com sete andares. A gente vem sentindo que tem demanda para esse produto e isso é uma prova de que a cidade realmente está crescendo e inclusive verticalmente. Quando eu era pequeno, eu tinha um problema no estômago e no fígado. Eu não conseguia comer conservante e aí meu pai falou, bom, já que ele não consegue, a gente vai fazer. Cresceu em torno daquilo que eu precisava e daquilo que a gente jogava melhor para as pessoas. Quando a gente começou, eu era pequeno, era eu, meu pai e minha mãe, a gente tinha poucas coisas, só o essencial, né? Colocamos a partir do mercado, mas ainda o forte nosso é o gado. Quando a gente faz as nossas carnes temperadas, quando a gente faz os nossos embutidos, isso é tudo na maneira mais natural possível. Meu pai, ele busca sempre escolher o gado, ele vai lá e fala, esse eu quero, esse eu quero, esse eu quero, aquele eu não quero. Vai ser bom daqui a 15 dias, mas agora não é o que eu quero para mim. Porque se a gente entende a necessidade do cliente, a gente entende o que ele precisa, a gente vai entregar o melhor para suprir a necessidade dele. Essa é a diferença de tudo. Quando a gente fala em atendimento, eu costumo falar que a gente tem que dar o máximo com o pouco que a gente tem. Por exemplo, eles não vêm aqui, ah, eu vou comprar lá porque é mais barato. Não, eles vêm porque eles se sentem em casa. Se a gente faz aquilo que a gente ama do nosso coração e a gente entrega isso, as pessoas vão vir até nós. Porque é isso que as pessoas precisam, as pessoas precisam do nosso melhor. Estamos estabelecidos aqui em São Pedro há 24 anos. Ficamos muito satisfeitos porque através de um pequeno investimento, nós percebemos que era o momento de abrir um estabelecimento. A cidade de São Pedro é uma cidade com uma beleza natural extraordinária. O ritmo, os costumes, né? Tudo a ver com nós. E o destaque, quem faz, são as pessoas. E hoje, graças a Deus, estamos aqui através desse trabalho, da recepção da cidade. Hoje nós temos uma cozinha criativa, bem variada, né? Nós temos desde um serviço de delivery, um executivo do dia, que é uma elaboração mais trivial. Temos um cardápio fixo também, um cardápio mais elaborado. A gente procura sempre estar com uma boa cozinha. O que é uma boa mesa hoje? Boa mesa hoje é um toque de clássico, né? É um toque, assim, de comercial. E isso tem gerado bastante satisfação. Porque as pessoas procuram um serviço personalizado. Realmente, não existe lugar bonito. O que existe são pessoas bonitas. E através dessa sinergia, a gente consegue executar um bom serviço. A Estância é conhecida por um dos seus mais belos cartões postais, o Parque do Cristo Aureliano Esteves. A Praça da Igreja Matriz é uma boa pedida para quem quer descansar com tranquilidade da cidade do interior. E é conhecida também como Praça Gustavo Teixeira, porque possui um busto em homenagem ao poeta. O museu e a biblioteca, ambos inaugurados em 1972, são dois casarões antigos que dão um charme à cidade. Outra opção é o Parque Maria Angélica, que possui uma pista de caminhada de 550 metros, um grande lago cheio de vida, área para piquenique, fonte de água mineral e muito mais. Berço do Bordado, terra de escritores e artistas consagrados. São Pedro tem na arte e na cultura os pilares de sua gente. Eu comecei, eu limpava quintal para as mulheres. E aí um belo dia uma mulher falou assim, ó, leva meu filhinho e dá uma voltinha no corteirão. Aí ela falou para a vizinha, a grojeta que eu ganhava era maior do que eu ganhava o mês inteiro para trabalhar, que elas davam para mim. Aí foi o começo de eu começar a alugar cavalo. Hoje nós temos disponível 25 cavalos para passeio. A gente faz passeio a partir de duas horas e meia, né? Depois tem um passeio menor para quem nunca andou, que leva uma hora e meia mais ou menos. E tem um outro que leva uma hora e tem um outro que leva meia hora mais ou menos. A gente tem que ter brinca. Tem cavalo até com piloto automático para a pessoa que nunca andou, que leva sozinha, a gente brinca. Pode vir com crianças, senhoras, senhores. Quem não sabe andar, quem sabe andar bem, a gente tem cavalo de todos os tipos. Tem vários lugares ainda da natureza que a gente pode andar com total liberdade, né? Riachos, cachoeira, trilhas. A gente trabalha para o turismo. Você já ouviu falar de jaracachá? Até então eu não conhecia. E hoje eu vou conversar com o Eduardo, que vai falar um pouquinho para a gente dessa fruta que é típica aqui da região, né, Eduardo? O jaracachá é nativa da Mata Atlântica e nós temos muito aqui na região do Vale do Itaquiri. E eu estou vendo aqui que dá para fazer muita coisa com o jaracachá. O jaracachá tem um leite muito forte, extremamente cálcico. Então você não pode coletar do pé e já comer. O caipira falava que para comer jaracachá tem que serenar. Esse leite do jaracachá antigamente era usado como remédio. Temos um trabalho de reflorestamento aqui na Serra do Itaquiri. Mais de 3 mil mudas já foram doadas e plantadas. Nós recebemos aqui no Museu do Jaracachá muitas escolas, grupos de turistas. E hoje, com muita alegria, a gente desenvolveu as compotas de jaracachá, da madeira do jaracachá, a geleia e duas novidades. Em primeiríssima mão, apresentarei para você hoje aqui. O licor que nós chamamos carinhosamente de jaracacháça e o sorvete. Bom, agora eu vou ter que experimentar um pouquinho, né, porque eu não tenho noção do sabor dessa fruta. Os alemães, quando inventaram a cerveja, os belgas, né, ou antes deles, jamais podiam imaginar que aqui na Serra do Itaquiri, aqui em São Pedro, nasceria uma cerveja de jaracachá, que é uma exclusividade nossa aqui. Saúde e vivo, jaracachá! Viva! Conhecida por suas belezas naturais e pela Serra do Itaquiri, São Pedro é uma ótima opção para os que buscam contato com a natureza e um pouco de descanso e lazer. Existem muitos grupos de camping que vêm para acampar, praticamente eles montam uma casa, é uma coisa muito bonita, é uma coisa bem limpa, é uma coisa natureza, totalmente natureza. Eles cozinham, eles fazem churrasco, tudo na área de camping. Quem não gosta daquele contato com o camping, de natureza, de sentir, mesmo aqui tem um pouco mais de conforto. Gente, é uma gracinha, eu entrei no chalé e você vê assim, é tudo muito aconchegante, né? E o chalé tem para quatro pessoas? Até quatro e até oito pessoas. O chalé também é mobiliado, ele é preparado com fogão, frigobar, ele já está todo montadinho, televisão, banheiro e churrasqueira privativa. Então cada chalézinho tem o nome de um anãozinho. Tem lago para pesca esportiva, piscina, campo de futebol, vôlei. Quem quiser só vir também aproveitar o restaurante, tem um restaurante também que é aberto ao público. A Gruta dos Anões, aqui no camping, é de arenito, de origem natural, esculpida pela natureza. Em São Pedro, as atividades turísticas utilizam de forma sustentável o patrimônio natural que parece abraçar a cidade e seus visitantes. Os mais aventureiros podem conhecer as diversas cachoeiras que existem por aqui e uma delas é a Cascata do Origom. Somos de São Pedro, né? Sempre moramos aqui. Fiz parte do primeiro curso de turismo rural que teve aqui na cidade, pelo Senar. Primeiro começou com a horta, né? E aí foi surgindo a ideia de fazer o turismo no sítio. Está servindo agora também, em 15 em 15 dias a gente abre o restaurante, onde a gente serve a comida caipira. Agora que esse projeto novo do restaurante, então a gente diminuiu, não deixou de plantar. Continua fazendo a feira, que é onde eu faço a propaganda dos meus almoços caipira. E os doces também é tudo feito aqui. Além do que a minha esposa falou, a gente tem passeio a cavalo com as crianças. Tem a pista dos três tambores aí, que a gente faz duas vezes por ano o evento. As três, a menorzinha também participa dos três tambores. Se a pessoa quiser vir passar o dia, é só ligar, agendar e a gente oferece o café da manhã, almoço e o café da tarde. E vem passar aqui um dia com a gente no sítio Colônia 1. A estância também é conhecida pela sua vista exuberante do vale, por estar a mais de mil metros de altitude. Lá se encontra o penhasco Cruzeiro do Facão. São Pedro é lar de ótimas cachaçarias. Então nós subimos a serra para conhecer essa vista deslumbrante e a famosa cachaça da diretoria. Imagina uma cachaça num lugar maravilhoso como esse, né, Tomás? Sim, com certeza. Nada melhor para esquentar, né? Atualmente eu faço parte da terceira geração, começou com o meu avô. Há mais de 15 anos no mercado. Nosso produto é bidestilado, onde suaviza e aumenta a qualidade da cachaça. Também temos a envelhecida em Barris de Carvalho francês, para sempre em busca da melhor qualidade do produto. Nós temos o projeto da visitação acompanhada, onde nossos clientes podem vir, conhecer um pouco mais sobre a produção, degustar nossos produtos e apreciar essa vista maravilhosa na natureza. Também temos pontos de venda na cidade de São Pedro, mas o nosso forte é aqui no Alto da Serra mesmo, no passeio turístico. Tomás, então aqui é onde fica armazenada a cachaça? Isso mesmo. Aqui é a nossa fábrica, onde as pessoas podem vir visitar e conhecer um pouco mais o nosso processo. Essas são as barricas de Carvalho, onde a cachaça é envelhecida por um ano e meio. Tomás, esse daqui então é o nosso produto final. Sim, essa é a nossa cachaça, ouro. E essa é a nossa cachaça prata, a branquinha, popularmente conhecida pelos brasileiros, que fica em descanso em um mês por inox. E com essa vista aqui do Morro do Facão, é que eu encerro nossa matéria. Espero que vocês tenham gostado, porque o nosso próximo destino vem por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho